Sempre se destacou como atriz talentosa. Sempre ela era vista como aquela que futuramente seria uma das primeiras atrizes do país. Quando você está fazendo uma peça com você, vai bater texto com você. E ela se encanta quando você acha o tom. Ela gosta quando o ator que está trabalhando com ela dá em troca. Eu não esqueço minha estreia no teatro lá no TVC, com você, Isabel de Arnaz, celebiado. Mas principalmente porque eu defendi o seu camarim pra grande tipo um ladrão, que era um rato de teatro. E isso foi inesquecível. Você tinha acabado de chegar na França, ficou muito agradecida. E isso foi inesquecível. A grande atriz na área do Timber é falar das melhores coisas da vida. É falar de amor, é falar de gratidão, é falar de ternura, de simplicidade, de generosidade, de talento. Natália querida, somos colegas desde aquela época. Eu sou sua admiradora, desde aquela época. Sou admiradora como profissional, que você é extraordinária. Com o talento de atriz, cada personagem que você realiza toca a nossa emoção, nos emociona ou nos faz rir. Se você estiver realizando uma comédia, que você sabe muito bem fazer. Ela é uma pessoa que tem uma generosidade como colega muito grande. Esse lado que a gente acabava de ensaiar, de bater o texto em casa, a gente ia tomar chá e a gente ficava conversando sobre a peça. Esse lado eu acho muito bom em você, Natália. Um lado humano, um lado beigo e uma pessoa que estimula os colegas com o seu talento. Trabalhamos juntas e cada oportunidade do nosso encontro cênico era uma alegria. E era um aprendizado. Porque você é daquelas atrizes que quando trabalha com o parceiro, você entra no jogo e facilita a interpretação do parceiro. Por isso, uma das minhas admirações por você. Natália é uma atriz tão disciplinada e tão talentosa que você não precisa dirigir. Dirigir o quê? Você dirige o carro, mas não dirige o motor. O motor está ali com todo o seu potencial. Natália estava ali inteira. É uma atriz maravilhosa. Fala com o meu. Natália, querida amiga, irmã da mesma fé. Aplauso Brasil para você sempre. Se há alguém neste país que mereça aplauso Brasil sempre, sem dúvida nenhuma, é você, minha companheira de tantos anos de trabalho. Temos uma história, assim, de realizações pela vida fora. Eu conheço o seu caráter, suas dignidades. E não só eu, o Brasil conhece o seu imenso talento. Você é expoente do teatro brasileiro. Você é uma das maiores atrizes do teatro brasileiro. Quando você pega atores que têm a qualidade do tipo de vocal, tem uma voz bonita para falar, que é o caso também da Natália, tem uma voz redonda, bonita. É muito agradável para um diretor. E para você, Natália, que sempre nos inspirou, que é uma imagem eterna do artista brasileiro, A gente oferece o teatro Natália Tinda, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu gosto muito de você e sou muito grata pelos momentos difíceis em que eu passei, E que você saia do Rio de Janeiro e via São Paulo, para me dar um abraço. Você sabe do que eu estou falando. Porque Natália é mais do que uma raiva, ela é tudo para mim. É muito bom ser sua amiga. É muito bom ser sua colega. Eu sempre tiro muito carinho por você. Grande abraço, Natália. Parabéns. E que bom que você existe. Viva Natália Tinda. Viva Natália Tinda. Aplausos Suajanta O BILLION O BILLION O BILLION O BILLION O BILLION činnister Ada rada What no Rio de Janeiro, e a gente estreou 33 variações, vamos ter aqui no dia 1º de setembro a mesma peça 33 variações de Beethoven com a Diva e eu tendo o prazer de fazer o Beethoven, voltando depois de 20 anos no palco mas tudo por sua causa é você que nos inspira você que é a rainha da noite, você que é a rainha da nossa vida você que é a rainha do teatro brasileiro parabéns, venha cá parabéns 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 Dizem que a vida é um sonho. A vida no teatro é uma vida sonhada em estado de... de lucidez e de presença. Em outro plano. As minhas vidas... Elas... Elas se fundem. Muito difícil. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. A vida que não é mais... E a vida... A vida que já foi. Eu venho vivenciando a emoção profunda do reconhecimento dos meus pais. É uma emoção que realmente tira a fala. Mas, por isso mesmo, tenho uma responsabilidade de passar o que eu espero. O que eu espero, né? O que fica como legado. A paixão. O respeito. Que sempre fundamentou meu caminho. E... A gratidão. A gratidão... A gratidão... Pelos que sempre... lhe deram... Lhe deram... E têm dado... A inspiração... A força e a coragem... A força e a coragem... Para sentir por ele. E... Aos... Do tempo... Que não é mais... Aos de agora. Aos de agora. E quem sabe... O que ainda vem. Ainda vai ser. Muito obrigado. Jurei a mim mesmo. Já me aconteceu. Não dá para falar, gente. Eu não puse... Quer dizer... Eu... E... Eu... 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 É... Eu... 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 Aplausos